Agora é lei. O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira a renegociação da dívida dos estados com a União. Na prática, a medida que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal já estava valendo desde julho, quando os estados suspenderam, até dezembro deste ano, o pagamento das parcelas à União. A partir de janeiro do ano que vem, o pagamento vai ser retomado de forma gradual por 18 meses. Só em julho de 2018 é que as parcelas voltam a ser pagas integralmente pelos estados. É um verdadeiro presente de Natal para os estados. Imagine você na sua casa que comprou uma casa própria e tem um prazo de 10 anos para pagar e agora o seu credor diz que você tem 30 anos e além disso as prestações vão ser reduzidas. Isso alivia a situação fiscal dos estados e facilita um ajuste necessário nesse momento na maioria dos estados. Com a sanção da lei, o pagamento da dívida dos estados também foi alongado por 20 anos. Mas para isso, ao firmarem os novos contratos com o Ministério da Fazenda, os estados terão de adotar por um período de dois anos um teto para os gastos públicos nos mesmos moldes do que está valendo para o governo federal. Não adianta apenas o governo aliviar os pagamentos que os estados vêm realizando sobre suas dívidas com a União e, de outro lado, não realizar os ajustes necessários para que o equilíbrio fiscal seja permanente. Então, nesses contratos é possível sim condicionar a sua execução plena à adoção de medidas que venham a concretizar o ajuste fiscal duradouro dos estados. Ao sancionar a renegociação das dívidas dos estados, o presidente Michel Temer vetou o programa de recuperação fiscal, que previa uma espécie de socorro às unidades da federação em crise. Por meio dele, os estados mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, teriam a dívida junto à União suspensa por três anos. Em troca, teriam de adotar um ajuste fiscal mais duro, como mudar as previdências estaduais e não fazer novas contratações nem conceder aumentos ao funcionalismo. Agora, o Ministério da Fazenda estuda uma alternativa para estes estados. Nós vamos agora negociar com cada estado que esteja em dificuldades para verificar quais sejam as dificuldades, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas e o que poderá a União Federal fazer para socorrer estes estados. Obrigado.